E aí, pessoal, mais um carro cai aqui na ponta que ligaram a Piraca Feira Grande, situação ali embaixo. E aí, rapaz, o cara sobrou, velho. E aí, rapaz, o cara sobrou aqui, pessoal, olha. O vinho de Arapiraca, sentido Feira Grande, sobrou aqui, ó. Já é três com esse, hein? A situação aí, ó. Sobrou lá de cima, ó, quando tá ali o pessoal. Ó a situação que ficou o carro. Esse já é o terceiro que cai aqui e sobra. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Aqui, gente, é o desvio aqui que liga Arapiraca Feira Grande, ó. Ali na frente, vocês veem o desvio, ó. E ali a situação que ficou o gol. Ele vinha de Arapiraca, sentido Feira Grande. E deu essa sobrada aqui. Esse já é o terceiro que cai aqui dentro, hein. É o canal de Ney Silva, gente. Vai lá no canal, se inscreve. Deixa aquele likezinho. Pra fortalecer o canal. E ali na frente, ó. Tá o desvio. A água baixou, ó. Tem pouca água passando. Lá na frente, o pessoal, ó. Passando. Vocês veem a situação aí que ficou o gol. Ele passou por aqui, ó. A sobrada. Sobrou ali em cima. Veio por aqui, ó. E parou ali, ó. Olha a situação que ficou, ó. Isso já foi hoje, ó. E aí Vocês acompanham aí a situação que ficou. Esse gol aqui, depois que deu uma sobrada. Ele ia sentido Feira Grande. Vocês acompanham aí a situação. Ó, pra onde foi que ele sobrou aqui, ó. E esse já é o terceiro carro que sobra aqui. Onde ele passou por aqui, ó. Bateu aqui nessa pedra aqui, ó. Saiu. Capotando. Quando ele foi parar lá embaixo. Pra vocês terem uma ideia. Olha a altura que é isso aqui, ó. É muito alto aqui. Lá pra frente, ó. Sentido Feira Grande. E pra cá, ó. Sentido Arapiraca. Ele vinha descendo aqui. E passou aqui direto. Sobrou aqui, ó. Foi esbarrar lá embaixo. É o canal de Ney Silva, gente. Vai lá no canal. Se inscreve. Deixa o likezinho. Pra fortalecer o canal. É isso aí. Agora que o cara não veio vestir já aqui, né? Que ele saiu. Onde ele foi esbarrar, ó. Só lá embaixo. Tem jeito aí dentro, menino? Não. É porque pra cair, não tem que ver nada, né? E o efeito? Ele bolou, ó. Bateu dentro do motorista. Ele deixou bolando. Sabe por que não tem o racho? Porque ele deixou assim, ó. Tinha quebrado com soco, não era? Bateu ali em soco. Eita, foi mesmo? Não foi isso? Ele subiu aqui e saiu. Foi, ó. Agora foi um voo da fé. Vocês acompanham aí, ó. Onde o carro foi parar, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí? Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.